A Câmara dos Deputados criou uma CPI para apurar o vazamento de rejeitos da Hidroalo Norte ocorrido em Barcarena em fevereiro deste ano. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já solicitou aos partidos que indiquem membros para a CPI. Uma comissão de deputados acompanha desde fevereiro o crime ambiental que afeta a saúde da população lá do município. Apesar da criação, a CPI só poderá ser instalada quando tiver pelo menos 16 membros. A previsão é que comece a funcionar efetivamente em agosto, depois do recesso parlamentar. Moradores vizinhos da refinaria Hidroalo Norte denunciaram o vazamento de rejeitos de bauxita em fevereiro deste ano durante fortes chuvas que atingiram a região. Exames feitos pelo Instituto Evandro Chagas indicaram a contaminação de oito rios e igarapés de Barcarena e Abaitetuba. Agora, 6 horas e 40 minutos.